Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Júnior Viana que o Instagram acabou desativando o seu perfil E a outra notícia envolvendo o Piseiro O Elito Ferreira que deu uma entrevista aqui pro nosso canal Nós trazemos vários cortes Ele acabou falando da aceitação do Piseiro Vem entender o caso, mas onde o assunto Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, Júnior Viana Teve seu perfil desativado pelo Instagram E agora ele está usando o perfil da Fazenda Ele usou os stories lá para se pronunciar E falar o que foi que aconteceu Onde segundo ele, ele postou alguns vídeos E o Instagram lhe notificou falando que ia contra as diretrizes da plataforma Eu vou deixar esse vídeo aí que Júnior Viana se pronunciou Olha galera, o Instagram derrubou minha conta Eu postei um vídeo do meu menino Correndo lá no site Aí o Instagram disse que era bullying Postei um vídeo jogando bola Diz que era contra não sei o que As diretrizes Sei que eu postei aí uns 4 ou 5 vídeos Que eles Ficaram me notificando direto Até quando foi hoje excluíram a conta original Do Vaquero Viana Então a todos os fãs aí por favor galera Divulguem aí a conta aqui da Fazenda Eu vou ficar usando o Instagram aqui da Fazenda esses dias Espalhem aí para a galera aí por favor Para todo mundo seguir e ficar vendo as coisas aqui Tá bom? Obrigado Deus abençoe vocês Instagram derrubou o meu E agora está limitando o da Fazenda Olha galera Negada que está fazendo aí Tá querendo marcar alguma coisa Tá aparecendo no da Fazenda também Isso aí Parou tudo Não está dando para marcar E está dizendo o que aí Cláudio? Limitada a frequência Como você pode realizar certas ações Instagram derrubou o meu E agora está limitando o da Fazenda Estou muito aprumado Viu agora? Pois é rapaziada Como vocês viram aí Juniviana se pronunciando muito sério isso O Instagram está difícil demais de trabalhar lá Eu vejo várias pessoas Só falando que teve perfil desativado Enfim, está tenso mesmo trabalhar E assim rapaziada Isso é ruim para caramba Porque leva quase um mês aí Para poder ir lá Fazer aquela análise novamente E um mês aí Com um perfil tipo de Juniviana Que ele usa para o seu trabalho também E deve ter causado aí um bom prejuízo E assim É chato para caramba essa situação Mas enfim Deixe aí nos comentários Se você já está seguindo lá No outro perfil de Juniviana Caso você não segue Eu deixei lá no meu perfil oficial no Instagram Fiz uma postagem Deixei o arroba dele lá É só vocês que me seguem lá É só ir lá e dar uma olhada Enfim A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É que o Hélio Ferreri Ele acabou dando entrevista aqui Para o canal Emerson Is Ele falou sobre a aceitação do Piseiro Na música nordestina Como vocês sabem aí Desde 2018 Que o Piseiro está em alta E é motivo de críticas E motivos também de elogio Para algumas pessoas E ele deu a sua opinião Sobre esse caso Eu vou mostrar aqui Que a gente hoje Vamos falar bastante aqui Sobre o Piseiro E eu espero que essa Não seja a única entrevista Que nós vamos fazer O que você acha Da aceitação do Piseiro Dentro do nordeste mesmo Porque nós sabemos Que o Piseiro Vem de um O Piseiro na verdade Já vem de lá de trás Onde eu particularmente conheci Com o Nelson Nascimento Porém depois Deu uma pequena saturada Depois voltou novamente Aí com o Anderson Velha Pisadinha Os Barões e etc E assim Vende bastante críticas E elogio também Ao mesmo tempo Tem pessoas que falam Que o forró Nunca teve Num momento tão bom Que nem está vivendo agora Depois da era do Piseiro De 2018 para cá Qual a sua opinião Sobre isso mesmo Velho Cara Realmente O forró Ela nunca O forró Ele nunca teve Essa crescente Que nós estamos vendo hoje Hoje o forró Ele é o segundo gênero Mais ouvido No Brasil Né E daqui uns dias Acredito que vai estar Chegando a Primeiro lugar Então Muita gente critica O Piseiro Porque Musicalmente falando A gente tem uma regredida Mas uma coisa Que a gente tem que entender Principalmente nós músicos Somos nós Os maiores críticos Desse gênero Que a gente não faz Músicas para nós mesmos Nós fazemos Músicas para vender Pelo menos a maioria Dos artistas Faz músicas Para vender Para atrair Público Para atrair Produtores De eventos Para que nós Assim possamos Ganhar uma remuneração E continuar Sustentando As pessoas Que estão ao nosso redor Então Se a gente Está fazendo Uma música Em que o público Está gostando Então a gente Tem que continuar Fazendo Infelizmente Eu Particularmente Eu acho Musicalmente falando Forró Calcinha preta Limão com mel Forró das antigas Forró romântico Bem mais musical Do que o Piseiro Mas eu não posso Estar tocando Esse tipo de música Até porque Esse tipo de música Foi consumida Pelo um público De 10, 15, 20 Anos atrás Um público Que não vai mais Para a festa hoje Então não vão Consumir minha música Então eu tenho Que tocar O que realmente Está sendo consumido E o Piseiro Realmente Ele teve Essas transições Ele não surgiu Há um ano Dois anos atrás O Piseiro Já existia Então a gente Pegou e só Deu uma Reformulada Deu uma atualizada E hoje Ele é esse sucesso Porque querendo ou não É uma vertente Muito aceita Não só no Nordeste Mas em outras regiões Como o Sul Eu acredito que O forró Nunca foi tão aceito Como está sendo No Sul O forró Nunca foi tão aceito No Sul Como está sendo Hoje com o Piseiro Então da mesma forma Que quando o sertanejo Criou o sertanejo Universitário Alguns anos atrás Dez Quinze anos atrás Não sei exatamente Deu uma explodida Uma reaquecida No mercado sertanejo Da mesma forma Está sendo o Piseiro Né No mercado atual A gente conseguiu Explorar Bastante Essa vertente E a galera Está Consumindo Muito Inclusive Eu acredito Que é a primeira vez Né Na história do forró Que a gente consegue Influenciar Artistas de outros gêneros Para tocar Piseiro Você vê os sertanejos Aí Cantando Piseiro Gravando música Em Piseiro Né Porque a vida Toda Pelo menos A maioria Da história Do forró De 20 anos Para cá A gente sempre Nos espelhávamos Nos sertanejos E cantava As músicas deles E agora está sendo Ao contrário E isso é muito Prazeroso Para quem acompanha E para quem Toca forró Pois é rapazela Como vocês viram Aí Ferreira Dando sua opinião Sobre O Piseiro E aí Na sua opinião Vocês acham Que o forró Já esteve Num momento Tão bom Como está vivendo Agora Adiante do Piseiro Vocês acham Que o melhor Momento do forró Da música Nordestina Está sendo Agora Com o Piseiro Onde está Atravessando Fronteiras Deixe aqui Embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é muito Importante Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir Até aqui Eu espero vocês No próximo vídeo E não se esqueça De assistir esses dois Que eu estou deixando aqui Porque eles são muito tops E com certeza Você vai gostar demais Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento Obrigado.